Salve, salve família, Pedro Alcanaria, mais um videozinho, a gente vai fazer uma ilustração, dessa vez não é ilustrator, mas já deixa seu like, compartilha, comenta que ajuda demais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri